Música Queridos telespectadores da TV Canção Nova, do sistema Canção Nova de Comunicação, sejam bem-vindos ao nosso encontro, discípulos missionários, que nós temos toda semana aqui na TV Canção Nova. Nós estamos vivendo um momento muito especial. Amanhã, dia 26, dia de Santana e São Joaquim, é o dia dos vovós, das vovós e dos vovôs, dia dos avós, enfim. E eu quero saudar todos os avós e dizer que eles são muito queridos, são muito importantes também na vida dos netos, na vida dos filhos, e, portanto, encorajar os avós a viverem com alegria a sua condição, a sua missão também de educadores, de exemplo, de estímulo, enfim, de presença, de um passar de geração, de um patrimônio cultural, religioso, um patrimônio humano que passa de uma geração para outra. Parabéns aos avós que Santana e São Joaquim protejam vocês todos. Ao mesmo tempo, amanhã estará iniciando a Jornada Mundial da Juventude, lá na Polônia, em Cracóvia. Então, nós passamos dos avós para os jovens. E na Polônia, uma multidão de jovens já está lá para participar da Jornada Mundial da Juventude, juntamente com o Papa, eu também vou participar da Jornada da Juventude, lá em Cracóvia, se Deus quiser, vai ser um momento muito importante, muito bom também. E do Brasil, muitos jovens foram também para a Polônia. Naturalmente, a Jornada da Juventude do Rio de Janeiro deixou um sinal muito positivo para os jovens e para as famílias que, então, incentivaram, que, apesar da crise econômica que o Brasil vive, mesmo assim, muitos jovens se encorajaram para irem à Polônia e participarem da Jornada da Juventude na Polônia. Esta jornada tem como tema a bem-aventurança da misericórdia. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Estamos dentro do ano da misericórdia, mas também Cracóvia está muito relacionada com o tema da misericórdia, porque lá foi bispo, arcebispo de Cracóvia, o Papa São João Paulo II, naturalmente, antes de ser eleito Papa. E lá também existe um santuário da Divina Misericórdia ligado às manifestações místicas de Santa Faustina, de modo que os jovens terão lá o encontro com o Papa João Paulo II, naturalmente São João Paulo II, a memória dele está muito viva em Cracóvia, e ele foi iniciador também da Jornada da Juventude. E terão a possibilidade de fazer a peregrinação ao Santuário da Divina Misericórdia em Cracóvia, para passarem a Porta Santa, para receberem a indulgência, para confessarem, enfim, realizarem as práticas do ano santo da misericórdia. E lá perto de Cracóvia tem aquilo que poderíamos chamar os lugares da antimisericórdia, que foram os campos de concentração na época nazista, campos de concentração de Auschwitz e Birkenau, que inclusive o Papa Francisco também irá visitar nesses próximos dias. e para lá muitos jovens vão também peregrinar. Não é simplesmente curiosidade, é também para ouvir a mensagem que vem daqueles campos de concentração das vítimas e o alerta para que nunca mais se repita algo semelhante na história, as violências cometidas contra pessoas inocentes nos campos de concentração de extermínio nazistas. Que Deus abençoe os jovens, abençoe essa jornada que, sem dúvida, vai ser muito bonita, deixar um grande fruto para os jovens. A jornada, ela pode ser acompanhada pela televisão, os grandes momentos, eu quero incentivar a todos a acompanharem a jornada, os vários momentos de encontro com o Papa, as muitas reportagens, os jovens, enfim, os jovens que vão transmitir muita coisa nas mídias sociais, pela internet, e assim os jovens que ficam no Brasil poderão acompanhar a jornada também de longe, e por que não os familiares, os pais, as comunidades poderão se unir aos jovens e assim também usufruir da alegria, da beleza, enfim, da mensagem contagiante da jornada da juventude, de toda a juventude do mundo que vai estar reunida lá em Cracóvia, junto com o Papa. E eu recomendo, por outro lado, que também se reze muito para o bom êxito da jornada. Existe sempre um certo temor em relação à insegurança, em relação a tentados, que Deus nos livre que isso não aconteça, mas mesmo assim é sempre importante que todos rezem também pela segurança, pela paz, que tudo transcorra bem, e que os jovens, estando reunidos lá em Cracóvia, vindos de todos os países do mundo, com toda a variedade de culturas, raças, línguas, costumes, trajes, que esses jovens sejam uma alegre mensagem para um mundo reconciliado, um mundo que supera os conflitos, enfim, um mundo que caminha como uma grande família. Deus abençoe a todos e conceda, portanto, dias muito bem aproveitados desta jornada da juventude. E voltando para o Brasil, os jovens depois terão muito para contar e compartilhar com todos vocês e com todos nós que ficamos aqui nas nossas comunidades no Brasil. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo,